Então pra lá resolver uma questãozinha do Enem de 2019, uma questão de matemática básica que envolve mais especificamente porcentagem, tá? E antes de a gente resolver, se você quiser exercício 100% voltado pro Enem com resolução em vídeo e simulados, analisados e corrigidos 100% gratuito, é só clicar no link no site que tá na descrição, no site que tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano... No ano 2000, era de R$ 1.250. Já o Censo de 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal dos trabalhadores... Dos brasileiros, desculpa, em 2020 será de... Então, olha só, o que que tá acontecendo aqui? Em 2000, eu tinha R$ 1.250. Vou deixar só R$ 1.200 aqui, pra não confundir. Em 2010, teve um aumento... Felipe, que aumento é esse? A gente aumentou 7,2%. E galera, quando a gente aumenta 7,2% de alguma coisa, ou quando a gente tem um aumento percentual de alguma coisa, a gente tem que multiplicar pelo fator de acréscimo. Vamos lá, ó. Você tem R$ 200. Você aumenta 10%. Então, quanto você vai ficar? Talvez você já consiga fazer essa conta de cabeça. 10% de R$ 200 vale 20. Então, você vai ficar com quanto? R$ 220. Agora, que conta que você fez de cabeça pra você chegar exatamente em R$ 220, se a gente quiser fazer essa conta? De cabeça. É só a gente pegar aqui, ó, R$ 200 vezes R$ 1.1, que dá exatamente R$ 220. Então, esse cara aqui é o famoso fator de acréscimo. É você pegar 1 mais a porcentagem do aumento. Então, esse cara aqui, ó, pra eu chegar em 2010, eu posso multiplicar ele por 1.072 do fator de acréscimo. Então, eu vou chegar nesse cara. Porém, não teve só esse aumento. Em 2020, aconteceu que daqui pra cá, teve um aumento ainda de 10%. Então, eu tenho que multiplicar esse cara aqui, ó, por 1.1. Então, olha só, eu vou fazer o quê? R$ 1.250 vezes esse cara aqui, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, esquece as vírgulas, esquece as vírgulas, esquece as vírgulas, esquece as vírgulas. Então, vai ficar... Na verdade, é o seguinte, esse cara aqui, eu posso falar? Vê se você concorda comigo. Não é embromar, não é embromar. Pega a viagem, pega a viagem. R$ 1.250 vezes 1.072, isso aqui é a mesma coisa que R$ 125 vezes 10,72. Dividi esse cara aqui por 10, multipliquei esse cara aqui por 10. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a continha que eu vou fazer vai ser a seguinte. Vai ser... Agora, esquece as vírgulas. Tem duas casas depois da vírgula. Esquece, esquece as vírgulas. Vamos fazer 1.072 vezes 125. Depois a gente acrescenta essas duas vírgulas. Vamos lá. Dá 10, vai 1 aqui. 35 mais 1, 36. Vem esse cara aqui, 0, 5. Dá 4, 14. Vai 1, dá 1 aqui, 2. Vai ficar 2, 7, 0, 1. Quanto dá esse carinho aqui esquisito? Vai 1, vai ficar 7, 9, 10. Vai 1 aqui. Vai ficar 12, 13, 14. Vai 1 aqui. 3, 1. Lembra lá que tem duas casas depois da vírgula? Então, vai ficar... Vai ficar aqui, ó. Esse cara vale 1.340, se não tiver feito o ponto errado. 1.340. Qual que é a próxima conta que a gente vai fazer agora? Eu vou multiplicar 1.340 vezes 1.1. Olha só, como é que a gente facilita as continhas. Vezes 1.1 é a mesma coisa que 134 vezes 11. Dividi por 10, multipliquei por 10. Então, vou fazer aqui, ó. 184 vezes 11. 4, 3, 1. 4, 3, 1. Dá 4, 7, 4, 1. Então, esse cara aqui dá 1.474. Então, em 2020, depois de ter sofrido esses dois aumentos percentuais aqui, eu vou para a letra E de 1.474. E é isso aí. E é isso aí.